Bom dia meus amigos do YouTube, para quem não me conhece eu me chamo Jair José Pereira eu moro aqui na cidade de Lausanne na Suíça e apresento vídeos da Suíça, da Europa, da França por onde eu ando, por onde eu passei, todas as novidades, todos os lugares bonitos que eu vejo por aí nesse vídeo eu tinha feito um passeio no sul da França em um lugar chamado Rennes-le-Chateau, que é um lugar muito bonito, misterioso, cheio de mistério, cheio de história dá para vocês dar uma pesquisada aí, e aqui já estamos voltando no domingo, voltando para a Suíça, vindo embora e não poderia deixar de registrar durante o caminho as belas paisagens que tem no sul da França então não tem muito no vídeo, é apenas uma introdução e paisagem e uma musiquinha de fundo para não se tornar muito monótono no vídeo é o que vocês vão ver nesse vídeo é uma região de produção de vinho, região muito conhecida por ter um dos melhores vinhos do sul da França e no decorrer do trajeto vocês vão apreciar e ver algumas árvores diferentes, algumas paisagens bonitas inclusive algumas plantações de uva que são feitas nessa região aí e a típica cidadezinha do sul da França, cidade interior, legalzinho para você olhar, ver um pouco a cultura e para quem gosta de cultura, gosta de história, geografia e aprecia um pouco esse tipo de coisa então dá uma olhada nesse vídeo que vocês vão gostar de ver essa região onde produz muitos bons vinhos aí Limoux, tem vários outros nomes que eu não me recordo no momento mas se você pegar ali a região de Limoux na língua francesa se fala outro nome né é Limoux, Limoux mas se lê, se escreve Limoux então é catastrófico falar assim em francês mas para que se entenda em português seria mais ou menos isso dá uma olhadinha no vídeo, vê, curte a paisagem e aproveita e vai na playlist ali onde está escrito sul da França para você poder acompanhar todos os vídeos que eu fiz durante essa viagem aí e esse é mais um já saindo no domingo e vindo para a Suíça e depois a gente vai passar em uma cidade muito bonita um castelo medieval, uma cidade medieval totalmente preservada chama-se Carcassonne é muito histórico, muito lindo continua seguindo aí depois desse vídeo você aguarda aí logo logo eu lanço outro vídeo aí para você curtir a paisagem, tá bom? dá um joguinho no vídeo, se inscreve no canal você que gosta de cultura você que tem um pouco de sede de conhecimento sempre é bom aprender, tá bom? sul da França, bora lá para o vídeo então pessoal, beleza? hoje domingão de manhã estamos retornando estamos saindo aqui do sul da França da cidade de Rennes é que eu falei tantas vezes esse nome errado gente que até já perdi o rebolado de falar o nome porque ele quando você fala quando ele tem um N e se fala de uma forma e quando tem dois N se fala de outra forma é Rennes 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 Leban a gente está saindo daqui da cidade já estamos avançados aí seis quilômetros já do lugar que a gente estava hospedado e vou mostrar aqui um pedacinho dessa cidadezinha aqui dessas vilinhas aqui deixa eu ver aqui agora a gente vai para aquela Limon Limon a esperança e a gente vai passar por aqui beleza? vamos vendo vocês vão vendo aí as estruturas aqui é o sul da França viu gente? bem longe de casa 900 quilômetros de casa lugar muito bonito um lugar com tranquilidade um estilo de vida diferente paz de espírito lá mesmo onde a gente foi era muito, muito histórico aqui viveram muito o Império Domínio Romano tem muitas coisas ainda da época coisa de 500, 600, 800 anos tem coisas aqui até de 500 anos depois de Cristo ruínas essas coisas de como que fala? fósseis fósseis assim também e coisa muito antiga de milhares de anos aí tá bom? olha que rua bonita aqui vou deixar uma musiquinha aí filmar para vocês um pouquinho para vocês olharem e curarem a paisagem dá um joinha no vídeo se inscreva espero que vocês gostem e dê uma pesquisada sobre a cidade tá bom? e aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí